Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos fazer essa MT correr Vamos ou não vamos? Ah não, essa daqui não dá mano Vamos ou não vamos? Ah tem que ir, oh os caras fizeram uma moto que eu fico pra trás no rolê mano Você fica Oh louco eu to tomando pau pro nego bala de MT-07 doido Pô, ela corta 225 né 225 não vai mais, eu fico pra trás no rolê mano Tem a trissão do acelerador Tem mano, ah mas como que faz uma moda dessa? Tem que uma MT anda mais mano Traz pra nós mano, tem que trazer pra nós Então mano aqui ó, a moto original Aí é uma rocha aí justamente pra trazer pra nós É né Mas sabe que eu já fiz uns upgrade nela né Ó, escape, coroa de alumínio em dois dentes menor No passo 520 A corrente é uma regina, top E tem filtro Cayenne Race já Top hein Vamos ver que não vai, vamos ver que ela tem original Que não vai tirar de potência Tem que tirar dela Fechou Demorou então Vamos ver que ela tem original Que bosta! Vamos ver agora Eu fiquei sabendo que a MT-09 dá 299 no painel Será, mano? Mas é sem abrir gira? É só desbloquear a moto? Não, abriu um golinho Abriu um golinho de gira aí? Abriu um golinho Rapaz, quero ver esse trem aí mesmo, hein? Tem T-Pops T-Pops, hein? Pops, como é essa moto que dá pra selecionar mapa Potência no A e o Pops no B Você não tá falando que essa moto dá pra não pôr um mapa no etanol ou na gasolina, não, né? É só querer Rapaz, aí sim, hein? Ah, mas que não tem aniversário pra ela, hein? Vamos ver o que vai dar aqui, rapaziada T-Pops... T-Pops, t-Pops... T-C fibros, t-Pops... T-Pops, 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 t-Bops... Tchau, tchau. 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 Tchau.